Tenho assim Tenho sede e fome do Teu amor Ao Teu encontro Eu venho aqui, Senhor Tenho sede e fome do Teu amor Ao Teu encontro Eu venho aqui, Senhor Vem me saciar Vem me preencher Vem me renovar Recriar Vem me saciar Vem me preencher Vem me renovar Recriar Confio em Ti Confio em Ti Preciso de Ti, Jesus Confio em Ti, confio em Ti Espio em Ti Amo, Jesus Confio em Ti, confio em Ti Amo, Jesus Confio que o Teu amor nos alcança Que o Teu amor faz nova todas essas coisas Tudo que era velho passou Por que o Teu amor entra na história A Tua misericórdia me renova A Tua misericórdia me faz ir além Vem me saciar Vem me saciar Vem me preencher Vem me renovar Recriar Recriar Confio em Ti, confio em Ti Preciso de Ti, Jesus Confio em Ti, confio em Ti Refero e Te amo, Jesus Confio em Ti, confio em Ti Preciso de Ti, Jesus Confio em Ti, confio em Ti Espero e Te amo, Jesus Confio em Ti A três anos atrás, quando um espírito de morte Que nos levava do medo ao desespero Pairava sobre toda a humanidade Um povo decidiu confiar em Deus E o fruto dessa confiança foi Exército de São Miguel Então, hoje nós estamos aqui E o Senhor deseja que renovemos esta confiança nele Porque se grandes coisas nós já vimos Muito maiores nós veremos Porque quem confia contempla o milagre E nós não vemos para crer Mas nós cremos para ver O Senhor reuniu Essa multidão Filhos amados No 12º Misericórdia Brasil Porque Ele sabe Nós precisamos de um milagre A humanidade precisa de um milagre Como os israelitas que atravessaram o mar vermelho Porque o Senhor com mão poderosa abriu o mar É um milagre que hoje a humanidade precisa A nossa nação O mundo inteiro Nas nossas casas Nas nossas famílias E nós só colharemos esse fruto Esse milagre Se confiarmos nele Quem confia Prega Quem confia Canta Por isso, alma só nós Vai declarando o exército de São Miguel Confio Confio Eu confio em Ti Confio em Ti Preciso de Ti, Jesus Confio em Ti Confio em Ti Espero em Ti Amo, Jesus Confio em Ti Amo, Jesus Jesus